Oi, povo! Cheguei aqui no Rio Beleza, já encontrei com as meninas, já fiz compra, ó, depois eu conto, faço resenha lá no blog, conto tudo lá pra vocês e vou mudar um rolé pra ver como é que estão os estandes, olhar as novidades e aí eu vou mostrar um pouquinho pra vocês, sabe? Olha, gente, quem tá aqui na feira comigo, a Ju, Beleza, e a Veta, e a Sela, que tá em algum lugar, a gente tá dando uma voltinha aqui, vamos projeitar, gente! Tchau, tchau! Gente, tô mandando aqui, já fiz até a unha, olha, a Sela tá lá fazendo e a feira tá vazia, ela tá cheia, tá cedo ainda, enquanto os bolheiros deixam só 4 horas, e o da Lô dá só 5 e meia, e a Roberta chegou, e me dá um susto, mas tudo bem, e essa parte vai ficar em preto e branco, vai ficar mais engraçado, entendeu? Agora fala alguma coisa, minha filha, enfim, enfim, é... Cadê a unha, Sela? Vamos lá. Uuuuh, ó, ficou linda! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Música Música Oi, vamos falar com a vaca mais famosa do Brasil, Emily Hague Música 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 O que é que faz? A gente vai ver o que faz. Nossa, a parte vocês estão filmando. Ah, é só você cortar. Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. A vaca mais famosa do Brasil está mandando um beijo. Um beijo para o decorrer da beleza. Gente, olha aqui. Beleza. Oi, gente. Tudo bem? Ela está mandando um beijo para vocês. Eu quero mandar um beijo para vocês. Pode dar uma beleza. Vamos lá. Paramos para o chá. Estou comendo uma torta de morango. Coca-Cola. A cela fazendo a fina. Não está comendo nada. R$ 7,00 esse pedaço de torta aí. R$ 7,00. Mas eu estou pedindo para isso. E a Amanda nem consegue falar de tanto que come essa menina. Olha a sujeira. Então, vamos terminar de comer aqui. E vamos lá para o blog. O blog, ó. O encontrinho da Lola. Beijo, gente. Já lançamos. Agora estamos procurando o encontrinho da Lola. Aqui com as meninas. E chegamos. E chegamos. Tem uma fila básica, né? A gente já vai entrar aqui na fila. Para fazer o cadastro e tal. E entrar no auditório. Está bem cheio. Estou aqui. Aquele inglês. One more time. Então. Ilari, lari. Oh, oh, oh. Ilari, lari. Oh, oh, oh. Ilari, lari, lari. Oh, oh, oh. É a tumbada. Aê, aê, aê! Vamos embora? Que eu não estou valendo de nada. Cês querem receber as blogueiras? As blogueiras bonitas? Vem que vem, Renatinha. Boa tarde a todas vocês Já conheço a maioria, 99% Primeiro eu queria agradecer a presença de cada uma de vocês Esse é o primeiro encontro que a Lola faz desse tamanho A gente sempre atende vocês com pequenos grupinhos E dessa vez é um prazer enorme estar com todos vocês juntos Oi gente, tudo bem? Eu estou fazendo um voado, eu posso gravar vocês? Gente, eu estou aqui agora já com todo mundo que vai dar um grito pra vocês Tô muito feliz de estar aqui, obrigada, adorei, adorei Eu falei, a gente também é tão boa, né? Viu como elas são normais? Até hoje ela estava lá dentro Ela já chegou, eu vou gravar e começou a gravar E mostrou o que tinha dentro da bolsa E mostrou a outra, mostrou a outra, mostrou a outra É aquele corre-corre natural da gente Né? Só com tudo Eu tô alérgica em pé, né? E vou chamar a outra blogueira do babado É a minha corre-corre natural da gente Oi gente Muito feliz de estar aqui, eu não esqueci de falar isso, né? Que eu vou gravar com essa saia E eu tô muito feliz mesmo de estar aqui com vocês Vá, cara! Viu, é normal, completamente normal Gente, acabou o encontrinho da Lola Pegou o press kit, ó A Roberta sai de brincadeira hoje, hoje é dia A gente vai se despedir aqui com o metrô Já são sete alguma coisa da noite E vamos andar com o metrô, né meninas? O metrô é tudo, ó A gente vai se despedir aqui com o metrô Do Brasil E países o primeiro que o metrô é realmente mal Nós somos cariocas, a gente anda Então, nós somos cariocas, nós andamos com o metrô Muito orgulho Hoje é o dia do Tusto Hoje é o dia do Tusto E aí, Camelina! E aí, Camelina! E aí, Camelina! Juliana! Gente, vamos embora, todo mundo morre! Beijo! Beijo! Gente, finalizando o vlog Estamos no metrô, mortas, com o pano da feira É, tá geladinha Ah, ela tá gostosa, eu tô suada A gente andou muito rápido pra chegar aqui Porque a rua tava muito reserva A gente tava com medo A gente vai ir correndo Estamos indo pra Pavuna Vamos embora pra casa Sim! Então, um beijo Acho que eu não vou gravar mais quando chegar em casa Então, se eu não gravar, o vlog se encerra por aqui Tá? E até pra lá Beijo! Beijo! Beijo!